Tá bom? Aô, ferramenta! Vamos trazer pra vocês agora diretamente para o Facebook aqui na Granja Web Rádio o cantor Théo Rodrigues aqui só alegria, só sucesso cantando pra você, Michel Teló implorando pra trair que que é isso, hein? Vamos lá, Théo Rodrigues! É isso aí, meu amigo João João, João Eu já me lembro mais qual foi a última vez que me tocou lembro daquele som e dar os gols que tinha e sempre gostou sair sem avisar chega de manhã eu parecendo a última pessoa que queria ver vejo em seu olhar vamos conversar pra saber se ainda vale a pena quer saber a solidão tá ali na sala me chamando pra sair e o coração dando porrada e vou atrair diz você me diz o que vai ser ou me amou deixa eu ir embora de vez é João é falou Me gostou de sair sem avisar, chega de manhã, e eu parecendo a última pessoa, que queria ver, vejo em seu olhar, vamos conversar, pra saber, se ainda vale a pena, quer saber, a solidão tá ali na sala, me chamando pra sair, e o coração dando porrada, implorando pra trair, diz você, me diz o que vai ser da gente agora, ou me ama, deixa eu me ir embora, quer saber, a solidão tá ali na sala, me chamando pra sair, e o coração dando porrada, implorando pra trair, diz você, me diz o que vai ser da gente agora, ou me ama, deixa eu me ir embora, de vez, de vez, de vez. É, tá aí, Théo Rodrigues aqui, que que é isso, meu Jesus, é só, aqui é tudo ao vivo, hein, tem nada aqui, é tudo ao vivaço aqui, ô Théo, qual vai mais agora, Théo? Amar não é pecado, ou escreve aí, vocês podem? Amar não é pecado, quem que é mesmo? É uma Santana. Uma Santana? Deixa eu ver aqui, ai, 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 hein. Aqui é ao vivo, hein, gente. Vou falar a pé de ideia, vou falar a pé de ideia. É um pecado, 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 é um pecado. E esse, olha aí, é de ouro mesmo, é de ouro? É de ouro? Ô, prequebolo, menino! Tá pegando vocês aí, ó, ó. Vê se esse som aqui tá bom. Ó, ó, peraí, qual som, pra aí? Sou mulher? Ó, ó. Não, 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 não. Não, não. De ouro. De ouro? De ouro? Ele o que, pagou? Ele pagou. Ai, que louco. Bateça a ponta de chá aí, foi? A gente conheceu ele. Tá da varinha? É isso, mano. Aqui é tudo ao vivo agora, hein, tudo ao vivasso agora. É parinho. Theo Rodrigues, amar não é pecado. Depois da declaração que ele fez pro João Pinheiro, ele vem com essa música aí de amar. João Pinheiro me chumou, me chumou aqui. Quando foi? Vocês são prova disso, né? Estão prova, estão prova. Agora ele confirmou que amar não é pecado. Estão prova disso. Vamos lá, então. Ai, Joãozinho. Segura, pião. Segura, Bruno. É que vocês devem todos, senhor. Põe mais, né, senhor? Põe o vermelho do João de hoje, senhor. Não trouxe um animais, não. Ele tá quase colocando na cara da sua fã. Opa. Se eu errar a letra, vocês querem ver desse lado aí, tá bom? Se eu errar a letra, eu vou aqui, ó. Eu nem sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvide Tive medo Em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Que eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Amar não é pecado Não é pecado A borracha A borracha Eu não sei De onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvide Tive medo Em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Que eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado E não tô nem ligando O que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Amar não é pecado Amar não é pecado